Música 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 E aí Commandanna, Shira, Matad Afloka Di*** Guarda Césia, Capricôr Chma, Dade Acal, Ô Ryszul Em Hai Guarda Césia, Capricôr Chma, Dade Acal, Ô Ryszul Em Hai Ha Staats Jessia, Companhia Clossair E me tal tê-nzê-ta o meu lô, aia-ra o sartê-tê-num lô, an-cê-n-i-an nê-ncara-tôrê-sí Báhá-t-sá-nê, tâmê-já-lê-sí, tâmê-já-lê-sí, tâmê-já-lê-sí Tâmê-já-lê-sí, tâmê-já-lê-sí, tâmê-já-lê-sí Iam nê-ncara, apartă-s-cule-má lê-mê-sí Iam nê-ncara, apartă-s-cvas-á-ve-mai-sí Iam nê-rê-nê-jí, tâmê-nê-n-dâmê-sí Iam nê-ncara, apartă-s-cule-má lê-mê-sí Iam nê-ncara, apartă-s-cvas-á-ve-mai-sí O meu EngeninoEM é dignamente Se não quiser não esquece Se não quiser um bundo Até da sua vida na fã galea a lãr-se-lbãt Êndã-mã-n-e-sindã-mã-ta-tuhã-o ãndã-gã-lã-u Êndã-mã-n-e-sirub-ã-lita-bã-l-sa-nã-tã Ê-de-ce-i, bã-fã-c-re-ș-medã-de-i Acal-cã-l-sã-l-n-e-n-e Ê-de-ce-i, bã-fã-c-re-ș-medã-de-i Acal-cã-l-sã-l-n-e-n-e Ê-e-e Ê-e-e-cã-l-tã-l-dã-dã-l-cã-l-mã-l' Ê-e-e-ri-o-s-ar-cã-l-l-o-n-u-mã-l-à-l Â-cã-l-n-e ãi-i-i-i, bã-hã-l-sã-i Ê-e-cã-l-e-i ãi-i-i-i,-i-i-i-i-i-i-i-i-i Eu não me lembro, eu não me lembro 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 Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro, 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 eu não me lembro A CIDADE NOVA 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 Música 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 Música